Com um design leve e confortável, o fone de ouvido Shure SRH240 é a opção ideal para monitorar áudio de forma profissional com alta qualidade. Ele possui grandes drives dinâmicos de 40mm, proporcionando um som claro e detalhado, com uma ampla resposta de frequência. Para mais informações, acesse nosso site.